Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo, agora pra mais um Dembo, e, 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 pra que jogo? Nem vou falar nada, Final Fight, vou com... vou com o Guary, gosto de ir com o Guary, mas vou com o Guary. Cara, meu primo era bom demais nessa bagaça aqui, puta que mitiparoca, é, esse aqui, esse aqui é um beating up de responsa, na época, isso aqui vale 10, 20 fichas, não, e zerar isso aqui, meu primo zerou isso aqui com uma ficha só, mas também gastou dinheiro pra cair uma, né, ele falava pra mim que o seguinte, não vai muito pra frente, Ai, caçamba, deixa eles virem, você tem um tempinho ali, mas deixa eles virem, aqui, ó, dá só um tocózinho, aí vem um cara, falava, você vai vir uns caras, espera os caras virem, não passa disso aqui, no caso, se você for jogar sozinho, né, vem, 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 cara, o cara zerou isso com uma ficha na época, aqui, você vem aqui embaixo, ó, só espera, espera, pronto, passei a primeira sem tomar, acho que eu tomei empurrada, não é, não é, Bora, ligado? Isso aqui, ó, espera, não vem não, espera os caras virem, isso, vai vir, aqui ela vem a fase dos gordinhos, Isso aqui, ó, eu to até bom, velho, tinha tempo de jogar assim, E aí, os efeitos especiais de, pega esse frango, Espera, vem, Isso aqui não tem defesa, não, Vou pegar esse cano aqui, porque esse cano aqui vai me ajudar, Ai, filha da mãe, Vem cá, vem, cá, vem, cá, vem, Eu não sei fazer a manhinha, a manhinha que é, assim, ó, Bora, vem numa da mãe, Eu tenho que fazer isso aqui, ó, Pá, 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 E pra um lado, e pro outro, e pra um lado, e pro outro, Ai, filha de uma elza, Toma Nossa, vai chutar a bica da sua erra, vai pra lá Após, eu Após, eu Após, eu Não, vai, toma, Ah, ganhou uma vida, Na última instância, ganhou uma A rox Morreu Passei o primeiro estágio Agora vou pro Subway Posso ir muito pra frente, ai, caçamba O problema é que essa geradinha aqui, ela gasta muita energia Era roxel, não sabia que era, acho que era pósil, ah, tem uma que é pósil, 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 ai, caramba, tem mais uma vida? Bem, quando você coloca um mato no que era, fica legal, ó, mas... Mas... É esse aqui mesmo Final Fight é esse aqui mesmo Eu gosto de jogar, eu gosto de jogar com esse cara aqui, né, mas isso, como todo mundo já joga com ele, a maioria, né, o lugar é mais rápido Bem, eu acho aí, mas quem começou lá pra baixo Ai, caramba, sai ali Bem, esse foi o mais de jogo, merece, vixe, a doidade desse jogo aqui, podem testar, bora pro próximo E aí